É tocado em falta por Grimaldo, pontapé livre para Nelson Monte a executar. O jogo 62 do Pagrato, Nelson Monte, para Marcelo, levantando um para Guedes. Um para Guedes, pontapé livre para a equipa Panficista. Questa Guedes a fazer a melhor temporada, ele que nas últimas 4 jornadas tinha feito 3 golos, ele já marcou. R.S.A.S.V., R.S.A.S.V. R.S.A.S.A.S.V. R.S.A.S. Mbody him.